O programa Saber Direito desta semana é com a professora Caroline Santos. O curso é sobre processo civil. Tem dúvida sobre o assunto? Mande um e-mail para nós. saberdireito.stf.jus.br E você também pode estudar pela internet. www.tvjustiça.jus.br Olá, bem-vindo à nossa quinta e última aula sobre a aplicabilidade do princípio do menor sacrifício do devedor na tutela executiva. Eu sou a professora Caroline Santos, advogada, professora universitária e de carreira jurídica, de curso de carreira jurídica, mestre em Direito, Relações Internacionais e Desenvolvimento e especialista em Direito Público. Bom, nós iremos tratar agora, nesta aula, sobre a questão da empenhorabilidade dos bens. Quais bens são absolutamente empenhoráveis, quais bens são relativamente empenhoráveis e quais bens são empenhoráveis. Muito importante traçar a questão da interferência, o poder de interferência que o Estado tem para poder pegar, para poder ter este poder de interferir no patrimônio do devedor. Lembrando que nós já passamos pela tutela executiva, nós já falamos sobre a diferença entre processo em fase executiva e fase de conhecimento, sobre o processo autônomo da execução, títulos executivos judiciais, títulos executivos extrajudiciais. Tratamos sobre a diferença entre dívida e responsabilidade, a diferença entre dívida e responsabilidade, a diferença entre dívida e responsabilidade, avalista e sócio, a questão da responsabilidade subsidiária e responsabilidade solidária. Falamos também sobre, nas aulas anteriores, sobre a aplicação do princípio do menor sacrifício do devedor, em relação às espécies de execução, por quantia certa, por quantia incerta, por obrigação de fazer ou obrigação de não fazer. Claro que isso foi tratando em relação a título executivo judicial e título executivo extrajudicial. Pois bem, se o devedor, ele não paga a sua obrigação, seja por título executivo judicial, título executivo extrajudicial, ou qualquer dessas espécies da obrigação, haverá a incisão, haverá a interferência da execução forçada. Ou seja, o poder judiciário, através do princípio da legalidade, terá o poder de fazer a interferência no patrimônio do devedor. E a interferência do patrimônio do devedor tem que ser obedecida, de acordo com os princípios da empenhorabilidade, ou do manto da penhorabilidade, como diz alguns doutrinadores de grande renome. Falando a respeito do artigo 592 do CPC, nós temos quais bens que podem ser o quê? Penhoráveis. São aqueles que podem receber a incidência da responsabilidade patrimonial. Vimos que, para poder haver a incidência da responsabilidade patrimonial, significa que o patrimônio do devedor, ou o patrimônio daquele que se colocou pelo risco do devedor não pagar, seja o fiador, o avalista, será sujeitado para o pagamento de determinada obrigação. Seja por dívida, seja porque a pessoa fez lá dívida, ou seja pela substituição através da responsabilidade. Então, os bens penhoráveis são aqueles que são sujeitos ao cumprimento de determinada obrigação. O Poder Judiciário pode fazer essa interferência para forçosamente obrigar o devedor a cumprir com a sua obrigação. Bom, nós temos os bens absolutamente que são empenhoráveis. São aqueles que estão descritos no artigo 593 do Código de Processo Civil. Diante disso, os bens empenhoráveis são aqueles que a lei o determina, ou seja, a empenhorabilidade do bem, ela está descrita de acordo com a lei, ou seja, é um artigo taxativo. Por quê? Tem determinados bens, trazendo aí a baila do princípio da dignidade da pessoa humana, que não podem ser penhoráveis. Até mesmo porque está ferindo aí a dignidade da pessoa humana. Vamos dar um exemplo. Eu sou devedora no valor de 100 mil reais e tenho uma única casa de 35 mil reais. Seria totalmente injusto eu sofrer a interferência do Poder Judiciário de pegar essa única casa que eu tenho. Então, a única casa, ela é um bem o quê? Empenhorável em relação ao devedor principal. Então, diante disso, nós vimos que todos os bens que estão inscritos no caráter de bens absolutamente empenhoráveis são bens que estão sendo utilizados para a própria sobrevivência da pessoa. O salário é empenhorável. Eu não posso empenhorar aquilo que será objeto para o meu próprio sustento. Logicamente que eu construo o meu patrimônio através do salário, através do meu trabalho. E há uma polêmica muito grande. Por que o salário não é empenhorável? Mas parte-se do pressuposto de que, pelo princípio da dignidade da pessoa humana, recebo mil reais e eu tenho uma dívida de 780 reais. Imagine empenhorar o meu salário todo, esse valor todo, para eu poder pagar a dívida. Então, fica aí complicado porque o salário é utilizado para a própria sobrevivência humana. Mas há essa dicotomia, há essa polêmica aí em várias teses de doutorado, dissertações de mestrado, trabalhando em relação a esse tipo de polêmica. Os bens, nós temos o bem de residência, que ele também não pode sofrer a penhorabilidade. Isso também leva para pessoas solteiras, para as pessoas viúvas e as pessoas aí que estão aí convivendo na condição aí de união estável. Bom, a empenhorabilidade absoluta, ela está descrita no artigo 649 do CPC. Eles não podem ser penhorados em hipótese alguma. Tome um cuidado depois com o zelo de pegar com bastante cuidado e analisar o artigo 649, para que você não perca tempo numa demanda judicial de pedir a penhora de um bem que esteja elencado nesse dispositivo de ordem infraconstitucional do nosso Código de Processo Civil. Mas nós temos bens de empenhorabilidade relativa, que estão descritos no artigo 650 do Código de Processo Civil. O bem de residência, que é o bem de família, ele está elencado na Lei 8.009, barra 90, que trata no seu artigo 1º da questão do manto da empenhorabilidade, que é o imóvel residencial próprio, do casal ou da entidade familiar. Mas e se eu sou solteira, moro sozinha? Eu também tenho meu bem de residência? Sim, nós temos a jurisprudência e todo o entendimento que mesma pessoa morando sozinha, ela tem aquela única casa, aquilo é consagrado como bem aí, empenhorável, como bem de residência. Por quê? Residência foi consagrado pela doutrina, que é o único imóvel utilizado pelo casal ou pela entidade familiar para moradia permanente. Então, se você, na condição de advogado, da condição de operador aí, dessa demanda judicial, você precisa de, para poder ser declarado bem de família, você precisa de demonstrar esse caráter permanente de moradia dentro dessa entidade familiar. A súmula 3.4, me desculpem, a súmula 3.64 do STJ abrange esse conceito de família, de entidade familiar, dizendo que pode ser de pessoa solteira, que morre sozinha, a pessoa separada judicialmente ou extrajudicialmente e até mesmo as viúvas. Então, esse tratamento, ele é levado aí em consideração. E do casal, sem problema nenhum, sobre a extensão aí das mudanças que ocorreram ao longo do tempo aí, sobre a questão da união homoafetiva. Então, ela continua também sendo abarcada também como bem de residência, como bem do casal. Ok? Maravilha. A exclusão de empenhorabilidade. Eu não posso pegar veículos que sejam de uso próprio dessa pessoa para o exercício do trabalho, mas eu posso excluir essa questão da empenhorabilidade se esse transporte, esse veículo, for de valor muito vultuoso, de valor muito exacerbado. Por exemplo, tem pessoas que dizem, Excelência, eu preciso do meu carro para poder viver, para poder andar, porque não dá para poder ficar andando com transporte público, que é uma outra polêmica que nós temos no Estado brasileiro, né? Então, o que que acontece? Nós, diante desse caso, nós sabemos que a moça que está devendo, a executada que está devendo, ela quer andar numa marca muito importante, numa Ferrari aí. E aí, ela fala, olha, mas é meu único carro, ele não pode ser penhorado. Se nós tivermos objetos que tenham valor ou adornos aí com obras de arte, com valor muito vultuoso, ele terá a exclusão da empenhorabilidade, porque não precisa quem está devendo andar de Ferrari. Então, diminui aí o potencial, ande num carro popular, ande num carro adequado aí, para que haja o quê? O cumprimento da obrigação. Por isso, eu digo que o princípio, a aplicação do princípio do menor sacrifício do executado, não é o de protegê-lo ao ponto que ele não possa pagar de maneira alguma. Junto com o princípio do menor sacrifício do executado, eu tenho a prevalência do princípio do exato adimplemento da obrigação. Maravilha. O imóvel locado, ele aplica-se a bens imóveis quitados que guarneçam aí a residência e que sejam propriedade do locatário. Então, eu tenho uma casa, né, e eu tenho objetos dentro dessa casa. A casa em si, se ela for única, ela é considerada como bem de família. Porém, os bens que guarnecem essa casa, que não é utilizada para o próprio uso, que tenha somente para a sobrevivência de um homem médio, de um padrão de vida médio, isso é altamente subjetivo, né? E aquilo que ultrapassar pode ser o quê? Penhorar. Diante da prática na advocacia, percebe-se uma briga muito grande entre casais em relação a essa parte aqui do direito. Por quê? Quando chega o oficial de justiça, vamos supor que em determinada casa, para poder lavrar o alto de penhora, haja quatro televisões. E a maior é a da sala lá, que tem um home theater e tal. E aí, o oficial fala, olha, tem joias, o que vocês têm e tal. E ele fala, olha, pega aquele bracelete que eu te dei, você quase não usa. E a mulher diz, para chorar. E o bracelete é mais ou menos o do valor de toda aquela estrutura que tem na sala, que o homem utiliza todos os domingos para assistir o seu grande e famoso futebol. Então, diante disso, a mulher fala, claro que não, diz, espera, eu não posso te dar esse bracelete como pagamento de dívida, nem fui eu que gastei esse dinheiro da sua empresa e por aí vai, e começa aquela briga. Porque aquele bracelete tem todo aquele, aquela envolvimento sentimental que marca a história do noivado de 15 anos de casado e por aí vai. E o homem acha que o bracelete pode ser altamente substituível e ela acha que aquela televisão horrorosa tem que ser levada com todos os equipamentos para que o esposo dê mais atenção a ela. Então, diante disso, o oficial de justiça, ele vai poder saber quais bens que estão ali elencados, que podem estar fora do manto da empenhorabilidade. Bom, partindo deste pressuposto, o devedor, pelo princípio do menor sacrifício do devedor, ele tem a prioridade de escolher aquilo que é menos gravoso. Para a mulher, o menos gravoso é levar a sala inteira. Para o homem, o menos gravoso, e aí começa a briga entre a própria parte executada. Eles precisam de chegar em um acordo para poder dizer ao credor aquilo que pode ser o quê? Levado. Maravilha. A exceção à empenhorabilidade, ela pode ser também utilizada, ela pode ser também evidenciada. Quando eu tenho determinado bem, o bem de residência, vamos supor que seja uma pequena propriedade rural. A pequena propriedade rural, se ela é única, se ela é utilizada ali, né, para a própria manutenção da sobrevivência da família, ela também não pode ser penhorada. Porém, os frutos advindos daquela pequena propriedade rural, ela pode ser utilizada para o pagamento de determinada obrigação. Em caso concreto, já vivenciei empresas que não têm patrimônio líquido para poder penhorar. Porém, as pessoas estão querendo os carros, os bens, os computadores da empresa e tal. E há uma possibilidade de você querer o quê? A produção que essa empresa tem. Ou seja, de bloquear, por exemplo, se a empresa for de bolacha, se a empresa for de macarrão, que você pergunte lá no Departamento Diretivo da empresa qual é o bem que sai mais, qual é o bem que tem maior porcentagem de venda, né? Para que você peça ao Poder Judiciário que interfira o quê? Nessas vendas para que haja transferência desse dinheiro num depósito judicial para o cumprimento da obrigação. Isso é altamente possível e você pode fazer isso para o cumprimento e aplicação dos princípios executivos. Maravilha. O artigo 655 do CPC é um artigo muito elucidativo, é um artigo muito importante. Por quê? Porque o artigo 655 do Código de Processo Civil, ele traça a ordem de preferência para a efetivação da penhora. Ou seja, o momento em que há o bloqueio de determinado bem individualizado do devedor para a garantia, para garantir o cumprimento da obrigação. Então, primeiro, vem dinheiro em espécie ou depósito ou aplicação em instituição financeira. Carol, eu posso pegar uma poupança e eu fiz essa poupança por intermédio aí pelos meus rendimentos aí advindos do meu trabalho. A senhora acabou de me falar que o salário é empenhorável. Sim, a caderneta de poupança também é, até 40 salários mínimos. Se a poupança ultrapassar esse valor, pode ser objeto de penhora. Maravilha, veículos de via terrestre. Então, primeiro, dinheiro, a ordem de preferência, primeiro, dinheiro. Não tem, vamos para veículos, não tem bens móveis de maneira geral, não tem bens imóveis. E aí vem navios, aeronaves, ações ou cotas das sociedades empresárias, percentual de faturamento nas empresas da empresa devedora, pedras e metais preciosos, títulos da dívida pública da União e de todos os demais entes da federação, títulos de valores imobiliários, com cotação em mercado e outros direitos. Então, eu posso dizer que essa ordem de preferência, ela é utilizada de acordo com os bens que o devedor tem para poder cumprir a sua obrigação. Vamos para a primeira pergunta? Olá, professora. Meu nome é Lara Gonçalves. Qual é o posicionamento da doutrina e jurisprudência em relação ao princípio estudado? Ótimo. A doutrina e a jurisprudência, ela tem trazido, ela tem entendido de que o princípio do menor sacrifício do devedor, ele não serve para proteger o devedor ao ponto dele se esquivar da obrigação que ele tem que cumprir. Que o princípio do menor sacrifício do devedor, ele deve trazer o quê? A efetividade, ele deve acolher o devedor para impulsioná-lo a essa execução. A doutrina diz isso muito bem, através de vários doutrinadores excelentes, Cândido Rangel de Namarco, Alexandre Freitas Câmara, Eupídio Donizete, excelentes outros autores renomados também, que infelizmente não há tempo de discorrer a respeito de todos. E os nossos tribunais superiores, tribunais de justiça de todos os estados da federação, o STJ e o STF, têm trazido a baila, sim, o cumprimento do princípio do menor sacrifício do devedor, mas correlato com a aplicação do exato adimplemento da obrigação. Bom, em relação a essa ordem de preferência do devedor, isso é extremamente importante, para que você saiba qual foi eleita, qual foi a disposição eleita pelo legislador em relação à efetivação da penhora. Então, se eu tenho dinheiro estabelecido, eu não sou obrigada a pegar o carro, eu posso pegar esse dinheiro. Agora, se esse dinheiro em pecúnia, em espécie, ele é advindo in natura de salário, ele não pode. Aí vai o quê? Tirar a penhora online em relação a esse dinheiro e vai pegar, por exemplo, um veículo terrestre. Certo? Bom, em relação à pergunta da nossa querida participante, da nossa estudante, quando o devedor, ele tenta se esvair, ele tenta se esquivar da obrigação que ele é chamado a cumprir, nós temos o quê? A questão da boa-fé e a questão da má-fé. Se ele age de maneira fraudulenta, de maneira a querer enganar, ludibriar o poder judiciário, ou até mesmo o credor, nós chamamos isso de atos atentatórios à dignidade da justiça. Isso não pode acontecer. Eles estão, esses atos atentatórios, estão inscritos no artigo 600 do Código de Processo Civil. Diante dessa realidade, muito triste, mas que infelizmente acontece muito na prática, na vivência do direito, nós sabemos que nós podemos ter dois tipos de fraude, fraude contra credores e fraude à execução. Em ambas, o devedor quer se desfazer desesperadamente, de maneira maquiavélica, do seu patrimônio para que não haja o cumprimento da obrigação. Ou seja, ele quer enganar, ele quer ludibriar o credor, ele quer ludibriar o poder judiciário para que não haja o pagamento. Então, ele vai se esvainha, ele vai pegando o patrimônio e vai transferindo para outras pessoas. Os laranjos que nós conhecemos aí na linguagem popular. Mas nós precisamos de estabelecer um critério muito importante. A lei, ela vem trazendo instrumentos eficazes, se utilizados na maneira e no momento correto, para poder tentar o quê? Diminuir a incidência das fraudes contra credores e a fraude à execução. A fraude contra credores é um movimento que está consagrado, é uma ação que está consagrada, né? Lá no processo, lá no Código Civil. Ou seja, é uma ação que o devedor pode ter, mas que vai estar dentro do direito material. É um defeito no negócio jurídico. Não tem processo em curso, então não tem um processo e eu estou querendo aí. Eu fiz uma dívida, eu fui numa loja muito bonita, comprei todos os móveis para a minha casa. Diante disso, eu sei que eu não vou pagar, mas eu tenho um patrimônio. E eu chego e transfiro esse patrimônio para todas, para as outras pessoas da minha família. E, em particular, né, eu faço um contrato lá dizendo que esse patrimônio é meu. Mas fui no cartório, transferi isso tudo, todo o meu patrimônio para os meus familiares ou para amigos e por aí vai. Diante disso, eu estou fraudando o meu credor, porque eu sei que eu não vou o quê? Pagar. Então, qual é o requisito para ser considerada, para ser constatada a fraude contra credores? É alienação fraudulenta de bens depois de contraída a dívida, né? E isso há um prejuízo, porque eu vou provocar a minha própria insolvência. O que é insolvência? Eu vou querer que o meu passivo, a minha quantidade de dívida, seja maior do que o meu ativo, que é a quantidade de bens disponíveis dentro do meu patrimônio, para que não haja o pagamento da obrigação. Bom, então eu tenho dois elementos. O objetivo é o prejuízo do credor. E o elemento subjetivo é a má-fé. Só que a má-fé é um elemento subjetivo. E diante dessa subjetividade, ela precisa de ser o quê? Altamente comprovada. Existe comprovação maior do que pedir ao juiz o ofício no cartório, no cartório de registro de imóveis, e se estabelecer a data em que foi feita essa transferência. Eu fui na loja de imóveis, comprar o meu patrimônio lá, comprar novas, reestruturar a minha casa, reformar a minha casa, no valor de 50 mil reais. E demonstrei como garantia que eu tinha vários apartamentos, várias casas. E após essa dívida contraída, eu transferi todo o meu patrimônio. É claro que está evidenciada a fraude contra credores. Só que o remédio, o instrumento jurídico que resolve a fraude contra credores, é uma ação pauliana. E a ação pauliana é um nome, não é dado pela lei, mas é sim dado pela doutrina, e tem todo um histórico muito bonito sobre ela. Podem ler aí depois, para poder aprofundar o estudo em relação à ação pauliana. A ação pauliana, ela visa o quê? Diminuir o foco aí, eximir, acabar com essa ação fraudulenta. Fazendo que haja o quê? Fazendo que haja a função reipersecutória, ou seja, aquele bem que foi transferido de maneira fraudulenta, que volte para o patrimônio do credor, do devedor, para que ele possa adimplir a obrigação perante o credor. Ficou claro? Fraude contra credores é um, é uma fraude feita dentro de um negócio jurídico. Depois de contraída a dívida, o devedor vende os seus bens para que ele não tenha patrimônio, bens dentro do seu patrimônio, aí livres para poder garantir o pagamento da obrigação. Precisa de ser estabelecido, comprovado nessa ação pauliana, dois elementos, que é o objetivo e o subjetivo. O subjetivo é a má fé e o objetivo é o prejuízo do credor. Maravilha. Não há, na fraude contra credores, desfazimento do negócio jurídico posterior, mas há o quê? A devolução desse bem para o patrimônio do devedor, para que ele possa cumprir a sua obrigação. Isso é lindo. A interferência do poder judiciário, ela existe, porém, a lei não deu poder ao juiz, né, por intermédio do poder judiciário, desfazer negócio jurídico. Que ele fez com outra pessoa. Como é que fica o outro terceiro? E se ele vendeu realmente um carro, uma casa, a preço muito menor, para poder dizer que estava em dificuldades financeiras, com algum problema de saúde, como é que fica esse terceiro? Esse terceiro fica a ver navios. Ou seja, ele vai ter que entrar com uma ação contra este devedor, para que haja o cumprimento da obrigação. E aí vai ser toda aquela novela, porque o devedor já está insolvente, por aí vai, para ele poder fazer o recebimento dessa obrigação. Isso se ele for um terceiro de boa-fé. Se ele for um terceiro de má-fé, ele também será, ele poderá ser condenado aos atos atentatórios à dignidade da justiça, que reza o artigo 600 do Código de Processo Civil. A fraude contra credores é um outro tipo de prática ardilosa do devedor, em relação ao não cumprimento da obrigação. Só que na fraude contra credores, necessariamente tem que existir uma ação, tem que existir uma ação, tem que ter em andamento alguma ação, algum processo. Seja ele de conhecimento, seja ele de execução, tem que ter. Diante disso, qualquer ato, ele então é uma matéria de direito processual. Diante disso, qualquer ato atentatório à dignidade da justiça, que está lá no artigo 600, poderá ser um objeto para a reclamação, através da fraude à execução. Bom, qual é o momento correto que eu posso considerar que tem ação em andamento? É quando a jurisprudência fala, com algumas ressalvas, que é após a citação do réu. Ou seja, eu só posso dizer que tem ação em andamento depois que o réu foi citado. Porém, para a doutrina, diz que não. Que a partir do momento em que há o reconhecimento da dívida, que eu já entrei, ingressei com a ação. Essa ação já foi distribuída, já foi autuada, e antes do despacho saneador, eu já tenho essa ação. E aí tem doutrinadores que brigam muito dentro do processo civil, e eu reconheço a dificuldade em relação aos estudantes que veem a matéria pela primeira vez. Na prática, nós fazemos essa interpretação de acordo com o caso concreto que nós estudamos, que nós estamos enfrentando. Então, se eu sou advogada do devedor, eu vou utilizar a posição majoritária da jurisprudência, em relação ao meu caso. Vou pegar a jurisprudência que se adequa ao meu caso. E doutrinadores da mesma forma. Mas, como estudante, como pesquisador, convido vocês a fazerem um mestrado, um doutorado em processo civil, para poder aprofundar todo o estudo nessa temática. Porque há muita polêmica também em relação a isso. Bom, quando eu tenho execução de título executivo judicial, que já tem um processo aí em andamento, ou até mesmo do extrajudicial e tem processo em andamento, e o devedor está praticando qualquer ato atentatório à dignidade da justiça, o juiz vai aplicar-lhe uma penalidade. Qual é essa penalidade? A penalidade é pecuniária. Ele vai ser obrigado a pagar 10%, de 10% a 20% do valor, por exemplo, da calda, do valor da condenação, me perdoem, para poder fazer o quê? Um plus. Ele vai ter que ser condenado através do seu bolso mesmo, de maneira pecuniária. Agora, se ele praticou outras ações, por exemplo, estelionato, ele falsificou documentos, ele fez um monte de alterações, além da esfera civil, ele vai responder na esfera penal. Ele vai responder lá sobre os atos atentatórios à dignidade da justiça, num processo que está em andamento, mas nada óbvio que haja o ingresso aí de ações competentes e cabíveis, né, ao juízo competente, para que haja aí a investigação, para que haja aí a solução em outra esfera, que é a esfera penal. Ok? Então, muito cuidado, nós temos que ser muito lícitos e muito correto em relação à aplicação do direito, principalmente ao tratamento fraudulento do devedor. Os princípios executivos não vieram a trazer uma solução para o não pagamento. Falo isso desde a primeira aula. O melhor, a maior entrega da prestação jurisdicional é aquela justa, é aquela que vem obedecer à lei, é aquela que vem tratar à lei e a intercalar a lei com o caso concreto, mas é aquela que obedece todos os princípios gerais do direito, mas também não podemos deixar de aplicar os princípios intrínsecos e específicos da tutela executiva. Maravilha! Na fraude à execução, nós temos dois objetivos, o objetivo, dois elementos, o elemento objetivo e o elemento subjetivo, mas antes nós iremos para a nossa segunda pergunta. Olá, professora, meu nome é Daiane Rodrigues. Este princípio favorece o calote? Excelente! Se o princípio do menor sacrifício do devedor favorece o calote, de acordo com a lei, não. Mas se o advogado, se o profissional do direito não estiver, o advogado mesmo, não estiver atento, não conhecer toda a dinâmica de procedimentos do processo civil, ele pode achar, de acordo com perder prazo, não fazer o serviço dele bem feito, ele pode o quê? Demonstrar que o princípio do menor sacrifício do devedor é que ele possa fazer as coisas que ele quer no momento que ele quer. Isso jamais pode acontecer. O princípio do menor sacrifício do devedor não favorece o calote. O princípio bem aplicado é aquele princípio em que visa proteger o devedor quando ele está em um estado de hipossuficiência. Uai, professora. Mas ele sempre vai estar num âmbito, num local aí de hipossuficiência. Até porque ele está devendo. Tudo bem. Só que isso não vai tratá-lo de maneira diferenciada para ele pagar menos, para ele não pagar de maneira alguma. Ele só, ele tem os bens que podem ser penhoráveis, os bens que são absolutamente empenhoráveis, mas o que que acontece? O credor pode, a qualquer momento, pedir a suspensão da execução e a suspensão interrompe a prescrição. Quando o devedor tiver, de acordo com o princípio da patrimonialidade, bens futuros ou bens presentes para adimplir a obrigação, ela vai ser considerada, ela vai ser executada da melhor forma para poder chegar até o adimplemento da obrigação. Então, no meu entendimento da doutrina, da jurisprudência, esse princípio não pode ser consagrado, não pode ser aplicado ou utilizado para favorecer o calote, porque senão nós estaremos desconsiderando a origem, a essência desse princípio e todo o ordenamento jurídico brasileiro. Bom, voltando à fraude e à execução, nós temos dois elementos, o elemento objetivo e o elemento subjetivo. Lembrando que a fraude e à execução, ela deve ser evidenciada quando nós já temos uma ação em andamento, pode ser em qualquer tipo de processo. Bom, o elemento objetivo diz que tem que ter o prejuízo do credor e o subjetivo é a má-fé do terceiro adquirente, que pega o bem de determinado credor, do devedor, achando que pode fazer aí o que quiser. Uma casa aí no valor de um milhão, ele compra ou recebe uma doação aí gratuita. Então, ele tem que tomar cuidado com isso. Desconfie, né? A coisa muito, com preço muito aí baixo, muitas vezes não é uma coisa ilícita e você pode ter um problema futuro em relação a isso. Faça essa investigação. Como que eu, na condição de terceiro adquirente, professora, posso ter a segurança que esse negócio é lícito? Peça a certidão de todas as ações em nome dessa pessoa que está querendo vender. Então, é importante que haja o quê? Que haja essa preocupação do terceiro adquirente, não adquirir a coisa por si só, porque o preço dá certinho aí no valor que ele pode pagar. Claro que não. Então, ele tem que buscar e investigar de onde vem esse objeto, como esse objeto, por que esse preço está dessa forma, se tem alguma ação pendente, se esse bem já está apenhorado, se não está e por aí vai. Então, há todo esse cuidado que deve ser percorrido ao longo de uma compra aí de determinado, de qualquer bem dentro de uma relação comercial. Maravilha. O reconhecimento à fraude de execução, ela vai ser só feita na fase executiva. A declaração dessa fraude, ela é dada em decisão interlocutória. Então, se eu tenho uma decisão interlocutória, o que acontece? É uma decisão que não é terminativa. Então, diante da decisão de fraude à execução, o recurso cabível não é apelação, e sim o agravo de instrumento. E a posição do terceiro responsável, ele será citado na execução, quando o juiz assim determinar. Igual na fraude contra credores, na fraude à execução, não há o desfazimento do negócio jurídico. Haverá somente a função rei-persecutória. Eu tiro o bem, lá do patrimônio do terceiro adquirente, devolvo para o patrimônio do devedor, para que seja feita o cumprimento desta obrigação. Maravilha. Encerrando essa questão de fraude contra credores, fraude à execução, que são atos aí que vêm tentar fazer uma alienação fraudulenta após contrair a dívida, tentando fazer com que o devedor não pague a sua obrigação, nós temos que reconhecer que o devedor, ele também tem opção de defesa. Quais seriam essas opções de defesa? O devedor tem a opção de se defender através dos embargos do devedor, os embargos da execução, ou até mesmo através da exceção de pré-executividade. Por que ele tem esse direito? Imaginem só, eu sou cobrada por uma dívida que eu já paguei, eu preciso de ter a oportunidade de dizer que eu já paguei. Ou é um título executivo que não atende à questão da liquidez, certeza e exigibilidade. E vamos supor que o juiz não tenha visto, passou desapercebido e ele não percebeu. Diante disso, o devedor tem, de acordo com que a execução vem para o seu próprio patrimônio, então ele tem o quê? O direito, e o Estado tem o dever de chamá-lo para, se ele quiser ou não, optar pelo seu direito de ampla defesa, diante da fase executiva que está sendo estudada, se ele quer exercer ou não. Que matérias que podem ser trabalhadas nos embargos? Estão lá inscritas no artigo 745 do CPC. Quais são elas? Nulidade da execução, porque o título executivo não apresenta os requisitos. Então, nos embargos, eu posso falar, excelência, não tem certeza, não tem liquidez, não tem exigibilidade. E aí, vai ser o quê? Vai ter a extinção desta execução. Havendo a extinção dessa execução, a parte vai ter o quê? A oportunidade de entrar lá na fase de conhecimento, lá no processo de conhecimento, para ele poder resolver a sua demanda posteriormente. Ou vamos supor que haja uma penhora incorreta, ou uma avaliação errônea. Esse objeto que eu deveria entregar custa 70 mil reais, mas, no momento em que foram fazer a avaliação, falaram que ele custa 10 mil reais. Essa é uma avaliação errônea em relação ao meu bem, porque aí eu vou precisar de ter três desse daqui para poder adimplir a minha obrigação. Então, eu tenho oportunidades que é dada ao devedor para ele poder o quê? Se defender. Mas se defender em relação àquilo, às matérias que estão escritas no artigo 745 do CPC. Bom, se eu tiver excesso de execução ou acumulação indevida das execuções, as execuções, elas podem ser acumuladas, mas essa acumulação tem que estar de acordo com a lei. Se ela não estiver de acordo com a lei, eu posso suscitar isso dentro dos embargos. Então, lembre só, os embargos ou as peças de defesa dentro da fase executiva, elas não servem para poder ludibriar, para poder enganar ninguém. Elas têm a possibilidade jurídica de você ingressar, porque a injustiça também pode ocorrer por parte do credor. E isso não pode acontecer. Você precisa, na condição de operador do direito, estabelecer critérios de obediência em cada inciso do artigo 745 do Código de Processo Civil. Outra questão é a retenção de benfeitorias necessárias ou úteis nos casos de título para entrega de coisa certa, que estão tipificadas no artigo 621. Ou seja, eu posso pedir a retenção de determinadas benfeitorias que eu tenha feito no meu patrimônio. Vai ser levado a casa a penhora, mas tem benfeitorias ali que eu posso fazer o quê? Esta retenção. Ou qualquer matéria que seja lícita, deduzir como defesa em processo de conhecimento. Essas matérias também podem ser suscitadas nas peças de defesa lá dos embargos, lá na fase de execução. Maravilha. Outro instrumento importante utilizado para a defesa do executado é a exceção de pré-executividade. Porém, este elemento, este instrumento, ele não é originado da lei, mas sim da doutrina. A exceção de pré-executividade é um meio de defesa que pode ser utilizado pelo executado para ele poder alegar qualquer matéria de ordem pública ligada à admissibilidade da execução. Então, vamos supor que o devedor não tenha sido citado e ele precisa de ser citado e já começaram a fazer a penhora. Fizeram uma citação por edital e não tinham conhecimento de absolutamente nada. Se ele entender que este caso parte de uma matéria de ordem pública, ele vai fazer o quê? Ou não teve a citação por edital, de qualquer exemplo, ou fizeram uma citação por edital de um homônimo, o que vai acontecer? Ele vai suscitar isso através da exceção de pré-executividade para que haja nulidade de toda a execução. Por isso que vale muito a pena nós fazermos as coisas de maneira lícita, nós obedecermos aquilo que está aqui. E nós só podemos obedecer aquilo que está no ordenamento jurídico se nós lermos, se nós nos entregarmos a leitura, a profundidade do conhecimento do estudo para nós fazermos valer isso nos tribunais. Porque senão nós vamos perder a razão de estudar o direito, de utilizar essa ferramenta como solução de conflito, como solução do litígio. Quando que cabe a exceção de pré-executividade? Esse instrumento é cabível quando eu tenho título executivo judicial, tanto também, como também no título executivo extrajudicial. Qualquer matéria de ordem pública pode ser suscitada na exceção de pré-executividade. Uma novidade para quem nunca ouviu falar desse instrumento jurídico, mas a exceção de pré-executividade, ela pode ser suscitada a qualquer momento, desde o início até o fim do processo. Então, a qualquer momento, eu posso suscitar a exceção de pré-executividade, mesmo antes ou depois da defesa. Antes do momento aí, a qualquer momento, você pode pedir aí, ingressar com a exceção de pré-executividade. Como que eu entro com a exceção de pré-executividade? Uma petição normal, faz o endereçamento, as partes já estão qualificadas, se não estiverem, qualifique, né? Vem requerer, Vossa Excelência requerer, a exceção de pré-executividade, pelos motivos e fatos aduzidos a seguir. E aí, meu querido, você utiliza o seu fundamento jurídico, o caso concreto que lhe foi apresentado, e faça de maneira que o juiz sinta sensibilizado, de acordo com o caso concreto que você apresenta, que a tutela jurisdicional precisa de ser entregue de maneira justa, de maneira equânime, a todas as pessoas ali que estão em volta ali daquela demanda judicial. Maravilha. Nós já falamos sobre o Instituto da Suspensão da Execução. Então, se o devedor não tem um patrimônio nenhum, ou se ele tem um patrimônio, mas ele é insuficiente para o total cumprimento da obrigação, o devedor terá a possibilidade de pedir a suspensão da execução. Até mesmo o credor, ou até mesmo os dois podem compactuar, podem aguardar, pedir ao juiz, né? Para que haja o quê? a suspensão da execução. Lembrando que a suspensão interrompe a prescrição. A suspensão da execução está, as hipóteses de cabimento, estão inscritas no artigo 791 e artigo 792. Eu posso pedir a suspensão no todo ou em parte, né? E essa suspensão da execução, quando ela é deferida, o juiz fala, ok, aceita a suspensão, nenhum ato pode ser feito dentro do processo, a não ser aqueles que sejam altamente necessários. Mas a regra geral é que nenhum ato, porque o processo está o quê? Suspenso. Suspenso, não corre prazo, não corre nada, então ele está parado. A não ser que haja alguma necessidade aí, de alguma intervenção. Mas a regra geral é que esse processo tem que ficar quietinho, porque ele está o quê? Suspenso, né? Bom, mas enquanto esse processo está suspenso, o credor fica curioso e fica preocupado como que está aí essa relação, em relação à prescrição, se o devedor tem ou não tem patrimônio. Diante dessa problemática, ele fala, excelência, eu preciso que o senhor volte aí o processo da suspensão, para que volte o processo no seu curso normal, para que eu saiba, para que o senhor oficie vários órgãos aí do poder, os órgãos oficiais, para saber se esse credor, se esse devedor tem ou não tem patrimônio para poder adimplir a obrigação. Porque eu não quero ficar com essa execução suspensa, eu quero o adimplemento da obrigação. O juiz, neste momento, volta o processo e aí fica contando esses prazozinhos, né? Ao longo de 10 anos, vamos supor, o processo voltou ao seu curso normal em 2 meses, 3 meses, 5 dias, 9 dias, tal. Será que conta esses vários prazos em que o processo foi para a suspensão e voltou para o teu curso normal? E aí, correndo esse prazo de 5 anos, 2 anos, 3 anos, que reza aí o Código Civil sobre a questão da prescrição, poderia o devedor falar o seguinte, olha, esse título já está prescrito, essa execução já está prescrita, porque você a todo momento pediu para o Poder Judiciário ficar me buscando. Então, Excelência, eu peço para que haja extinção da obrigação, porque essa execução já está prescrita. Diante disso, diante da preocupação de vários operadores do direito, diante dessa mácula, desse desespero de ações aí, trabalhando com a extrema má-fé, os tribunais tiveram que falar sobre a prescrição intercorrente e o STF e o STJ não têm admitido a prescrição intercorrente quando a sentença está suspeita, suspensa, me perdoem, a requerimento do credor pela inexistência em nome do devedor de bens penhoráveis, hipótese na falta de bens penhoráveis. Ou seja, o STJ e o STF têm, nesse quesito, cumprido a nossa legislação, o nosso Código de Processo Civil, dizendo que, como que eu vou me ocupar de uma prescrição intercorrente se o credor, ele não está parado, se o credor não deixou o processo ficar correndo lá ao Léo, dentro do Poder Judiciário, dentro do Fórum. Ele está pesquisando a vida do devedor para que haja entrega justa da prestação jurisdicional. Diante disso, a prescrição intercorrente, neste caso, ela não é o que aplicada. Mas nós temos o último tópico para nós falarmos a respeito disso. Se o devedor pagar, ou se houve a prescrição, porque pode existir a prescrição, se o advogado do credor não pediu a suspensão dessa obrigação, a execução pode ser extinta. Quando que a obrigação vai ser extinta? Ela está inscrita no artigo 794 e 795 do Código de Processo Civil. Extingue a execução quando? O devedor satisfaz a obrigação. É o que nós falamos desde a nossa primeira aula. Se eu estou devendo 20 mil reais, eu pago, judicialmente falando, seja de título executivo judicial ou de título executivo extrajudicial, eu entrego, acabou, essa execução vai ser o quê? Extinta. Porque ela foi o quê? Adimplida em todas as suas dimensões. Inciso 2 do artigo 794 diz que é extinta a execução quando o devedor obtém por transação ou por qualquer outro meio a remissão total da dívida. O que é isso? Quando ele recebe o perdão. Olha, você me deveria, você ainda me devia, me desculpem, o valor aí de 5 mil reais, mas eu te perdoo, está perdoado, está maravilha. Também haverá a extinção da obrigação. E o último inciso do artigo 794 do CPC diz quando o credor renunciar ao crédito. Quando o credor renunciar ao crédito, ele fala assim, não, eu renuncio, não precisa aí de fazer este pagamento. Antes de irmos para o último artigo, que é o 795 do CPC, nós iremos para a nossa última pergunta. Olá, professora, meu nome é Igor França e eu tenho uma dúvida. O que os operadores do direito podem fazer para dar uma maior efetividade de execução? Excelente, Igor. Bom, os operadores do direito devem estudar, não somente o código seco, não somente o código civil, mas também o código de processo civil, as matérias que são multidisciplinares, estudar a jurisprudência, estudar a doutrina, comprar doutrinas atualizadas para poder fazer uso de bons doutrinadores, de bons mestres e doutores que norteiam o operador do direito para levar a efetiva justiça. Nós não podemos fazer do direito uma máquina engessada para a solução do conflito. Nós temos que fazer do direito a vida, a solução para a vida em sociedade. O direito não veio para aumentar a tristeza e a insatisfação social. Pelo contrário, o direito é um instrumento jurídico que veio para trazer harmonia, ou seja, a resolução dos conflitos em sociedade. Por isso, na condição de operador do direito, eu clamo que você como profissional saia desse engessamento que muitas vezes nós somos obrigados a ter por conta da demora da prestação jurisdicional, não por culpa dos tribunais ou até mesmo do juiz, mas muitas vezes por conta daquilo que está elencado na lei. Muitos recursos, muitos prazos, muitas revisões e por aí vai. Isso acaba nos engessando. Mas nós não podemos deixar de lembrar de que o direito veio para trazer a solução da vida. Nós não podemos fazer a petição inicial, a petição de contestação, qualquer petição que formos pedir ao Poder Judiciário, uma petição de Ctrl-C e Ctrl-V. Nós precisamos de evidenciar a realidade do nosso cliente, a realidade dessa pessoa representante da sociedade, que nós podemos, através do direito, buscar a efetivação da justiça. Voltando, o artigo 795 que fala sobre a extinção da execução, é que a extinção só produz efeito quando declarada por sentença. Então, mesmo quando nós temos a execução, a extinção da execução por título executivo judicial ou extrajudicial, ela só tem validade, ela só produz efeito quando ela é extinta, quando ela é declarada por sentença. Então, peça, busque, toda essa aplicabilidade da lei. Esses artigos não estão aqui para poder piorar a vida de ninguém. Nem a nossa que somos operadores, mas também somos pessoas que estamos aí dentro da sociedade. Nós estamos aí num grande movimento em busca da justiça e nós não podemos parar nunca. Ah, hoje eu fui um excelente advogado, amanhã estou cansado. Não, nós temos que ser excelentes profissionais do direito, seja na condição de advogado, seja como estudantes, que somos estudantes para sempre, até o dia que morrermos, somos estudantes aí dessa área para poder resolver os conflitos que a sociedade tem. Então, revisando, nós trabalhamos sobre a aplicabilidade do princípio do menor sacrifício do devedor em relação ao processo executivo. Vimos a diferença entre processo de conhecimento, a fase de conhecimento e a fase executiva. Vimos que a execução, ela é uma fase, quando o título executivo é judicial e ela também pode ser autônoma quando nós temos um título executivo extrajudicial. Trabalhamos também os princípios norteadores específicos aí da tutela executiva, que é o princípio da utilidade, da patrimonialidade, princípio da ampla defesa do contraditório e outros princípios também como o menor sacrifício do devedor em relação ao processo civil. Vimos quais são os procedimentos procedimentos da execução forçada, que eu preciso de evidenciar, de comprovar o inadimplemento do devedor e eu tenho que ter a presença do título executivo. Quais são os requisitos? Liquidez, certeza e exigibilidade. Se eu não tiver a liquidez, eu posso buscar através, quando o título executivo for judicial, a liquidação de sentença. E a liquidação de sentença, ela é utilizada ou por artigos ou por arbitramento. Diante disso, a certeza é a clareza da obrigação e a exigibilidade é quando não tiver mais condição ou termo e o devedor não tem mais nenhum embaraço para cumprir a sua obrigação. Vimos também as espécies de execução. Execução por quantia certa, por quantia incerta, obrigação de fazer, obrigação de não fazer, tanto em títulos executivos judiciais como em títulos executivos extrajudiciais. Vimos a diferença entre responsabilidade e dívida. qual é o grau de responsabilidade de sujeição do patrimônio do fiador, do sócio e do avalista. Importante salientar que as espécies de execução, elas estão aí reverenciadas, estão sendo constatadas em todo o movimento social, porque as obrigações condenatórias, as sentenças condenatórias estão em relação a essas obrigações. Vimos aí a questão da aplicação de todos os princípios na tutela executiva e trabalhamos a importância da execução, do cumprimento de sentença e a execução de todas essas espécies. Quando nós temos a possibilidade do devedor de aplicar todos esses princípios para ele poder fazer aí o pagamento da obrigação. Nós temos os bens absolutamente empenhoráveis, os relativamente e os totalmente penhoráveis. Então, gente, todo esse arcabouço que foi trabalhado nas cinco aulas, eu espero que tenha promovido um conhecimento e eu me coloco à disposição para debates, para que nós possamos juntos fomentar um Brasil melhor através da solução do conflito e aplicação do nosso direito. Muito obrigada. Tem dúvida sobre o assunto? Mande um e-mail para nós, saberdireito arroba stf.jus.br E você também pode estudar pela internet www.tvjustiça.jus.br Mande um e-mail